E aí tio, beleza? O que você quer comigo, velho? Não fiz nada contigo. O que você quer comigo, velho? Não fiz nada contigo. WTF? Ele não vai parar, né? Não vai parar. Pelo amor de Deus, jogo. Apaga esse fogo. Apaga esse fogo. Obrigado. Porque ele é todo amarelo. É por causa do visor do Eggstaff. Vou fazer os três baterem. É? Tem ninguém aqui. Por que eu achei que eu ia dar a volta nele? Não. Tipo assim, ah não, você dando a volta pela cidade, você vai dar a volta neles. Eles vão te seguir pelo mesmo lugar. Faltam duas casas aqui, tá? Três casas, na verdade. Ótimo. Se você... Só você vier, beleza, vem. Vem, otário. Lá vem. Lá vem! Lá vem as fofoqueiras e encheram o saco. Incrível isso, né? Faltam 3 casas, 3 casas 3 casas que eu posso saber se isso daqui vai dar certo Você chamou ele de Otávio? Não, otário, cara Mano, olha esse ladrão de novo, velho Eu sou rico por acaso, mano? Eu vou quebrar essa casa de vocês Falta a última torre, velho Mano, dá pra vocês atacarem sincronizados, pelo amor de Deus Vem, vem mesmo, vem Aí, ainda dá Uh! Uh! Acabou? Isso! Pronto, acabou Acabou essa festinha deles, agora é só matar tudo Mano, o que você quer comigo, velho? Esse cara ainda tá correndo, mano Que? Beleza, agora é matar os policiais Os guardas pegarem ele não pegam, agora vocês pegam ele Agora... É claro! Pode passar um ladrão ali Pode passar quem for ali Não, mano Esse daí não, tá tranquilo Aqui tem cara de ladrão, mas não é não Ele tentou roubar uma pessoa? Tentou, mas... Tá tranquilo Agora eu quebrei a casa deles, olha lá, ó Olha lá o vacilão Tá, tá Agora você Deixa ele atacar, se afasta Se me afastar nesse nível aqui, tá bom já Obrigado Pode passar as quadras terroristas que eles não pegam Tipo... É maneiro Olha lá, vão roubar nossa cidade É mesmo, acho Mas roubaram alguma coisa? Não Mas vão roubar, pô Mas roubaram alguma coisa? Não Mas vão roubar Tá ali falando já, ó É a mecânica deles, vão roubar, tá Mas roubaram? Não roubaram O que é esse Lush É... Você viu que... Começou a vir uma telinha verde na minha frente? Na minha tela? A Lush é isso É uma temporada de espios dentro do jogo Eu começo a espirrar incessantemente Se eu não comer os itens certos pra... Abater isso Que? Um combate Do nada Do nada Do nada Não tem que me esconder no escuro Achei que se eu for pro escuro ele... Ahhh... Isso... Meu deus! Aí se esconde Tá me procurando Meu Deus, não consigo enxergar nada Dei ficar de gol com meu amigo dormindo Que isso? Eita porra, não era isso que eu queria Esse pessoal entrando no incêndio dos lugares Parece até... Parece realmente um povo, né? E vê a briga, todo mundo Meu deus, tá acontecendo uma briga Dia seguinte Ah, maneiro, hein? Dia lindo Mais um dia se passa Sabe o que eu acho que seria maneiro no Gagstaff? Se a cada vez que ele... Se a vida dele ficasse muito Se a vida dele ficasse muito precária Ele ficaria mais... Ele ficaria mais cego, sabe? Ele ficaria com a visão mais turva Ao invés dele ter um óculos Geralmente pra ver isso, sabe? Sei lá, mano Às vezes eu acho chato De ficar com isso daqui Ter que ficar usando óculos A cada cinco segundos E o pior Todas as paradas tem meio que um... Tem algo... Tem algo chato, sabe? Naquilo ali Tipo, tô com a vida cheia Ele enxerga tudo Tô com a vida... Tô com a vida ruim Ele enxerga menos Que por exemplo A própria armadura dele Já impede ele de ver uma parte do jogo Aí eu fico, ué Qual a lógica de fazer A parada dele E não fazer Uma parada dessa, saca? Seria melhor a desenho de ver, saca? Cara, foram todos? Isso é isso mesmo? Limpamos? Fizemos a limpa? Faltam você Faltam dois na verdade Mas eu não posso vir agora Xiii Putz, minha sanidade pode crer Eu não queria tirar essas paradas daqui não Isso daqui não é sanidade Isso no caso é o efeito do Last Season Tá vendo? Quanto mais vai ficar no verde Eu começo a espirrar E eu perco item Perco item e sanidade Por conta disso Por isso que eu tenho que comer uma paradinha Que tira esse efeito Durante uns dois dias E sim, eu posso perder item no meio da batalha Oi, oi, oi Tá vendo isso daqui? O que se chama neto? São as paradas necessárias pra você comer E tirar esse efeito Você pode fazer Se você tiver três Você pode com três gravetos Três netos e um graveto Fazer uma parada suficiente pra Te dar dois dias Sem espirro Sacou? E essas paradinhas Vem exatamente Cadê? Daqui Dessas paradas aqui Você tem que fazer crescer essas netos Aqui Que é um outro trabalho Que é um outro trabalho Que tem Cara, esse daqui É um dos sistemas mais complexos Que tem Um DS Quer dizer Essa deve ser Pronto Vou dar esse daqui Para os oixas Se os bichos continuarem Assustados com a gente A gente não fica mais Com aquela cidade Mas Se eles ficarem tranquilos A gente continua com eles Se eles ficarem assustados A gente vai fazer a nossa cidade A partir daqui Assim Deixa eu aumentar uma sanidade Contra isso E aí, tipo, beleza? O bom desses x É que, tipo Se você quebrar a casa deles Eles ficam te marcando Mas se você só matar eles Eles ficam De boa Tá, cadê meus oixos? É, aparentemente Eles ficam bolados com você Deixa eu fazer o seguinte Se eu entrar isso aí Cara, criam muito Só isso, jogo Só faz isso Faz com que eu não precise Criar outra cidade Só isso Será que foi porque Eu quebrei a casa dele Enquanto eles estavam Enquanto eles estavam lá? Porque o oixão Não ficou assim, velho Tem um big Que quando você Quando você sai na vila Você perde o slot Eu espero não perder Só me avisou agora Cara, não Agora eu estou Extremamente assustado Mano Poder perder Se ele se save Será que eu vou ter que matar Todo mundo? Tweet bugada Ah, tá em 720p Mas a tela tá embaçada Troca, eu quase caí nessa, velho Eu quase caí nessa, mano Sério mesmo Eu quase caí nessa Eu já ia olhar a qualidade Ela tá embaçada Mas você é um zoeiro Bimbo, né? Puta, que pariu Você é um zoeiro Bimbo, hein? Ah, agora tá em 720p Deve ser participando Certo Cara, eu adoro isso Melhor jogo de stealth já feito Tá no escuro Oh, meu Deus Ah, aqui é de ser chipe Gaste Pai de ficar tentando Cantar essa música Pelo amor de Deus Você já cantou essa música Dois vezes já Vou perder meu cajado Daqui a pouco Ah, tá vendo, mano? Eu não entendo, cara O porquê Será que é por conta dos machados? Ah, por conta disso Eu tô pegando as armas deles Saquei agora Quer me dar dinheiro? Não? Não É por conta disso Será que é me dar dinheiro mesmo assim? Horrorível Vem cá, Ti Oh, Ti Vem cá, Ti Vem só amanhã Tipo, meu Deus Meu Deus O cara tá tentando O cara mata Mata porcos Meu Deus Não, não Mas A Beaver Você me dá depois Tá Eu tô comendo de você agora Então, por exemplo Se eu pegar Agora que eu já peguei Não tá dando mais isso Mano, eu não tava entendendo, velho Não consigo entender Pegava uma tocha Meu Deus É ele Ah, meu Deus Ele pegou a arma De um assassino Aqui, tá vendo? Tipo, agora eu tô Opa, beleza É o mesmo cara É o mesmo cara É o mesmo cara O cara entendei uma coisa Por que o jogo vende Vende grão de café Mas ele não vende o próprio café Tá com medo, Clay? Porque senão Eu posso pegar Tá fazendo alguma coisa E de repente Virar inimigos Os inimigos Caramba, meu Deus do céu Tá vendo? Ele pegou o item Meu Deus Não pode, cara Ah, tá Entendi Ah, dane-se Eu tento te ajudar Querido Mano do céu Pronto Tá limpa a cidade Bichos corruptos Eu sinceramente Eu queria ter A casa com Zushis Eu acho que É um dos melhores Métodos de dinheiro Que tem Mais fácil Quer dizer Não é um dos melhores Melhores Mas tipo Quanto mais Zushis tiver Mais Barry Eu posso vender Tá Vamos pegar Nosso cajadinho Então Na outra base Eu acho que eu preciso Da chave da cidade Pra isso Eu tenho que pegar Ouro também Eu não sei se eu tenho O suficiente Eu vou fazer Uma outra máquina De alquimia Aqui perto Pra eu ter essas coisas Talvez eu compre Acho que eu vou comprar A casa também Mais fácil Estaria sendo um burro Nesse caso Não fazendo a casa ali Dia 68 Messi compra uma casa Pode ir Pode ir Muito obrigado Meu Deus do céu Não Tá de sacanagem Né jogo Que é aqui Uma pergunta Pra quem sabe Do Do Hamlet Eu queria saber Se tipo Se eu queimar Minha casa Minha casa também Vai ser reconstruída Ou a minha casa Vai continuar Uma queimada E tipo Dane-se No seu caso É um grande Tô nem aí Meu filho Meu nome é Ari Eu tô nem aí Queria muito saber Pronto Pronto Seu teste foi feito Agora tem preguicinha Queimei minha casa Teste Vamos no teste Vamos no prefeito Vamos comprar a casa E vamos queimar ela De novo Só pra ver Nossa velho Eu nem tinha visto Minha casa sendo Sendo consertada Seu ali é Seu ali é a casa Minha né Vamos fazer o teste E eu sendo dono Da casa Será que vão Ser mó tempão E nunca tinha falado Comigo Saca Consertou Conserta Beleza É Aparentemente Tá a mesma coisa Pelo Puxa Eu não fiz o teste Posso deixar esse daqui Em algum lugar Posso Fiz um teste Acho que é uma coisa Que pode ser importante Tá Terceiro teste Terceiro e último teste Gente Que eu esqueci Vamos ver Vamos ver Tem alguém pra consertar Por favor Alô construtor Pode trabalhar Vai Olha 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 só Brasil Olha Que legal E minhas coisas Continuam aqui Show Show Mano Como conseguir Sua casa No dia 70 Eu acho Que se fizer Esse tipo De vídeo Eu acho Que o pessoal Vai ficar bolado Comigo Ai Deus